Fala Tube Maníacos! Fala galera, tudo bem? Saudades de vocês! Vamos lá gente, esse vídeo aqui é um vídeo muito simples, na verdade, não é um vídeo muito complexo Mas você já deve ter ouvido falar em algum momento sobre Defrag Eu acho até que eu já falei sobre isso também Mas por que eu resolvi falar de novo? Porque é muito importante E eu estou fazendo nesse momento no meu computador Então se você já ouviu falar, passa para o próximo vídeo Mas se você não ouviu, vamos lá, eu vou explicar aqui rapidamente o que é o Defrag Isso aqui representa o seu HD Quando o seu HD está muito lento, você já instalou, desinstalou, instalou e desinstalou várias coisas no seu computador Ele fica assim, todo desorganizado Isso quer dizer o que? Que o mesmo programa pode estar com um pedaço aqui e outro pedaço aqui Isso faz com que fique lenta a execução de um programa Por isso que eu oriento muito os meus clientes Sempre que instalar um programa Depois que desinstalar, fazer o Defrag Eu sei que nem todo mundo faz isso Mas é uma das maneiras da sua máquina não ficar lenta Então vamos lá O que aconteceu aqui comigo? Eu desinstalei um monte de coisa no meu computador Depois que eu desinstalei tudo o que eu queria Eu vou lá e vou fazer o Defrag Por que? Eu vou reorganizar O programa vai colocar todas as informações Cada pedacinho, cada quadradinho desse aqui É um pedaço de uma informação Referente a um programa, um jogo Ou a uma foto, um arquivo E ele organiza Ele coloca tudo junto Referente ao mesmo programa Tornando assim A máquina mais rápida Então eu sempre oriento muitas pessoas Gente, não fica desinstalando e instalando Coisas na sua máquina Porque isso causa lentidão Na verdade não é o desinstalar que causa lentidão Aqueles buracos que fazem na sua máquina Quando você vai instalar um programa novo Ele vai ocupar os buracos que estão faltando Então por isso que as pessoas falam assim Ah, o computador é inteligente Gente, tem coisas que o computador não é inteligente Eis aqui o Defrag Ele podia ver assim Ah não, tem um espaço vazio aqui Então eu vou instalar o programa nesse espaço vazio Não, o que ele faz? Ele começa a instalar aqui Depois o pedaço aqui Depois o pedaço ali E termina de instalar no outro pedaço Então essa não seria a forma mais inteligente De instalar um programa, né? A forma mais inteligente seria instalar tudo ele No mesmo pedaço de HD Para que a execução desse programa fosse mais rápida Mas não é assim que o computador faz Então para isso o Defrag Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi Na informática, a importância do Defrag Vulgarmente chamado de Defrag Então Eu gostaria de abordar o assunto Porque estou fazendo Não vou me alongar muito nesse vídeo Eu só gostaria de perguntar Você sabe o que é Defrag? Então agora eu espero que você tenha entendido A importância do Defrag Toda vez que você desinstala coisas no seu computador Toda vez que você libera espaço Você ir fazer um Defrag Vamos falar assim Um Defrag na sua máquina Para reorganizar Reorganizar esses quadradinhos aqui E assim ela vai ficar muito mais rápida Então fica aí a dica Faça o Defrag na sua máquina Para torná-la mais rápida Ajuda muito Ajuda muito O seu processador E a sua memória RAM A tornar a sua máquina mais rápida Tá bom gente? Faça o Defrag na sua máquina Valeu Um beijo no coração de vocês Em breve aí estaremos com novidade Só deixar aí uns lembretes Em breve estarei com novidade aí no canal E lembrando que qualquer comentário Eu tinha que deixar esse recadinho Qualquer comentário ofensivo Eu deletarei o seu comentário Na maioria das vezes eu não respondo Não me dou o trabalho de responder Mas todo e qualquer comentário ofensivo Eu deleto o seu comentário Tá bom? Se você não gosta do canal Ou se você não gostou do vídeo Pula pro próximo Tá bom? Porque eu já falei E vou repetir mais uma vez Esse canal é feito Para as pessoas Que estão aprendendo Estão começando no mundo da informática E eu tenho uma didática Que alguns vídeos eu demoro bastante Explico muito detalhadamente E tem alguns amigos que não gostam Que vai lá Xinga e tal E fala besteira E esses comentários eu sempre deleto Então fica aí a dica Se você não gosta do meu jeito de explicar Se você não gosta do meu canal Não se dê o trabalho De me xingar Tá bom? Porque eu vou deletar o seu comentário Mas agora O lado bom Muitas pessoas aí elogiam Muitas pessoas Agradecem E é pra vocês que eu faço o canal Para as pessoas que tem dificuldade E gostam Da minha maneira de explicar Do meu jeito Que eu gosto realmente De explicar tudo muito bem Explicadinho Tá bom? Um beijo pra todos Um abraço aí Um beijo no coração de todos Que Deus abençoe Enormemente aí a todos E até o próximo vídeo Se ele assim o quiser Valeu galera Obrigado